A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para examinar o impacto da pandemia sobre os pequenos negócios responsáveis por 99% dos empreendimentos no país e a situação no período pós-pandemia. A iniciativa do evento é do deputado petista capixaba Hélder Salomão. Os pequenos negócios precisam de uma hora para outra adaptar-se a uma realidade que inicialmente seria, como alguns diziam, de apenas alguns dias e passou a um tempo que chegou praticamente a três anos, forçando a uma mudança de toda a estrutura de negócio para permanecer funcionando minimamente, como foram os casos das empresas que tiveram que migrar forçadamente para o ambiente virtual. Aquelas que, por sua natureza, não conseguiram fazer essa adaptação precisaram do auxílio do governo para continuarem a existir. Enquanto em vários países do mundo as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios, receberam recursos a fundo perdido, no Brasil tivemos a criação do Pronamp, que foi importante, que ajudou na manutenção das micro e pequenas empresas, mas é preciso dizer que os juros e a burocracia foram em traves importantes nesse período. Uma das principais consequências deste período foi o agravamento do endividamento dos pequenos empresários, responsáveis por grande parte dos empregos gerados no Brasil. Bruno Quick, representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, chamou a atenção para a longa duração do impacto, com redução média de 70% no faturamento. No início da pandemia, muitos alimentavam a esperança de que esse processo, de forma mais impactante nos negócios e na sociedade, obviamente, fosse que tivesse um ciclo, por exemplo, de três meses, falava-se a respeito, vai demorar três meses, vai demorar seis meses, e nós tivemos mais de dois anos de consequências diretas, impacto nos negócios. A iniciar com a questão do lockdown, a questão do isolamento, obviamente, com sérias consequências sobre pequena empresa, porque o mundo do varejo, o mundo dos serviços, é o que mais tem micro e pequenas empresas.